Vamos jogar Counter-Strike Counter-Strike Counter-Strike, um jogo muito antigo Mas muito clássico Que me gosta muito E nada A ver se vocês gostam Estava escondido Um jogo muito antigo Mas eu sempre gostei Counter-Strike Foi um dos primeiros FPS que joguei Quando era mais nobito E nos Cybers Cafés Principalmente em Portugal Jogabas muito esse tipo de jogos A gente não tinha PC E computador E então a gente se ia ao bar Depois da cena E íbamos todos a jogar Pagabamos 2 euros ou algo assim Eu não me lembro Jogabamos... Eram dois jogos que tinha Na Cyber Cafés E também E também E... E... A ver... E também E também Muitas vezes Jogabamos O... GTA Santa Andress Mas o primeiro Muito antigo Já foi há muito tempo E... E... Era um jogo que Que dava pica Que dava pica A gente gostava muito Esse tipo de jogos Mas... Bem... A ver... A ver... A ver se ponemos A pelota... A... A bomba A ver se ponemos A pelota... A bomba 20 minutos Remaining A bomba Ali... Bem-bem-bem-bem-ya O que é que é nada mais isto? A mim me encantam muito os jogos Uh, na temporada de minha vida eu tinha um Commodore 64 E, joder, aquilo era uma máquina Sempre jogava jogos E era uma cassete Naquele tempo era uma cassete Não se jogava em PC como se jogava agora Era um PC guai Mas... Bom... A ver... Mãe... Oh ... Bem, bem, bem E agora não tem a gente que fazermar a bomba E aí não vai, não vai, não vai Jaja Muito bem Oh, sou eu a pôr a bomba Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui Outra vez aqui, esse lado A bomba foi lançada Bem, bem Já estava ali Cerquita Mal, 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 mal Aí está a bomba Bomba Movimento sexy Movimento sexy Movimento se... Bomba Movimento sexy Movimento sexy Movimento sexy Bomba que nada uff que arma mais chunga dios oi bem ao menos feri feri o tio jajajaja morreu ser a ele mesmo bem onde esta a bomba ah esta aqui venga tio um arma muito boa não? um arma melhor um arma um arma um 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 it um um e um 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 Obrigado. 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 Venga. Onde está la bomba? Deja ahí si pueden la bomba, joder. Pone la bomba, joder. Clique en los mouse. Yeah. Yeah. Alright. Oh my god! Cris, no invisible. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?